Lembrai-vos da mulher de Ló, quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato a salvará. Digo-vos que naquele dia, dois estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro, duas estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram, onde será isso o Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão os abutres. Passagem muito bela, e também muito rica, palavra que visa responder a um questionamento dos fariseus. O texto começa dizendo que Jesus foi interrogado pelos fariseus, acerca do tempo em que haveria de se manifestar o reino de Deus. E Cristo não somente responde a esta pergunta, mas ele dá muito mais informações, acerca desse tema, acerca dessa verdade, o reino de Deus. Interessante que os fariseus, quando eles perguntam a Cristo, eles não buscam saber de Jesus, o que é o reino de Deus. Tampouco eles perguntam, qual é a natureza do reino de Deus. Porque para eles, no entendimento da época, eles já tinham um conceito formado, eles já tinham uma compreensão, embora equivocada, que o Senhor vai corrigir, ao longo da sua fala. Mas o fato é que eles já tinham um conceito formado, acerca do reino de Deus, e eles queriam tão somente saber, quando é, qual era o tempo que esse reino, que eles aguardavam, haveriam de chegar. E quando nós falamos sobre o reino de Deus, e sobretudo sobre o conceito de reino de Deus, nós precisamos ir com bastante cautela, e precisamos ter um coração muito ensinável, um coração disposto a receber do Senhor, a sua palavra, a sua resposta. Porque nós também, a semelhança dos fariseus, não raras vezes trazemos já muitos conceitos, conceitos herdados, conceitos adquiridos. Não se esqueça que nós somos, produto de uma geração, do século XX e século XXI, que distante da primeira igreja de Jerusalém, ou da igreja apostólica, distante dois mil anos, é uma igreja, nesses últimos dias, que perdeu muito das suas referências, e perdeu muito do sentido original, de tudo aquilo que o Evangelho ensinou, a partir da pessoa de Jesus Cristo, e de seus apóstolos.